Olá, tudo bom? Nós somos um canal especializado no RAS. Nós trazemos informação com formação para você poder aprender, conhecer e aplicar esse conhecimento na sua psicultura. Gostaria de convidá-los a conhecermos no Instagram. Nós temos ali publicado semanalmente os tópicos sobre aquilo que nós temos conversado aqui no canal. Vamos ver a matéria agora. Série Biofiltragem, 12º tópico. Como estimar a amônia total no filtro? Ponto muito importante para nós sabermos como eliminar essa amônia dentro do sistema. Então, primeiro tópico. A qualidade da água no sistema RAS depende do tamanho do tanque que você está dimensionando, da biomassa que você vai trabalhar dentro desse tanque e da quantidade de ração que você vai alimentar esses peixes, porque conforme a estratégia é um volume de ração. Se você trabalha com baixa densidade, pouco volume de ração. Com alta biomassa, alto volume de ração. Isso determina a eficiência do tratamento desses resíduos. Então, vamos ver. O balanço de massas pode ser utilizado para estimar esse fluxo de água que tem que passar no tanque e no biofiltro. Então, qual a concentração de amônia total para manter produtivo o sistema de criação? Vamos ver. Segundo tópico. Usando essa análise de balanço de massas, nós temos que estimar o fluxo que passa dentro do sistema a fim de controlar a quantidade de amônia e nitrito. Como que a gente faz esse cálculo, então? Assim, terceiro tópico. Vamos usar como exemplo um peso final de um peixe de 680 gramas, uma tilápia de 680 gramas, um volume de um tanque de 50 metros cúbicos e a densidade de estocagem de 80 quilos por metro cúbico. Densidade de estocagem tem uma matéria específica que vocês podem ver como que calcula a densidade de estocagem. Então, a biomassa máxima que você consegue dentro desse tanque é 80 quilos por metro cúbico, que é a densidade de estocagem, vezes o volume do tanque. Então, nós temos uma biomassa máxima, 4 mil quilos de peixes no tanque. Agora, continuando o exemplo, a taxa de alimentação que eu vou determinar para esse peixe, vamos considerar que esteja na fase final, 1,5%. A taxa de alimentação máxima diária que eu vou utilizar naquele tanque é a quantidade de quilos de peixe, 4 mil quilos, vezes a porcentagem dessa biomassa, essa taxa de alimentação, vezes 1,5, que dá 60 quilos de ração por dia. Essa é a quantidade que nós vamos jogar, vamos colocar dentro, arraçoar dentro do tanque. Então, o teor de proteína, considerando que nós vamos trabalhar com 40%, 0,4, então, nós temos o seguinte, que a amônia que é excretada pelas brânquias dos peixes e que é produzido quando, logo que essa ração cai dentro do tanque, bactérias nitrificantes decompõem esses resíduos sólidos dentro do tanque e mais alguns outros componentes na parede do tanque, tudo isso faz com que haja produção de amônia. Então, estima-se que para cada 50% do nitrogênio que é adicionado pela alimentação, ele não é utilizado pelo peixe. Então, se a fonte de amônia total, tan, é 50%, nós consideramos aí 0,5. Se 16%, ou seja, cerca de 0,16 gramas de proteína dentro da fração proteica é nitrogênio e existe 1,2 gramas de nitrogênio para cada grama de amônia produzido dessa proteína. Então, a produção de amônia total no exemplo, ou seja, naquele tanque de 50 metros cúbicos será de quanto? Então, vamos ver que a produção de amônia total do tanque de 50 metros cúbicos é a seguinte, nós temos que o tan, ou seja, a amônia total produzida, dados em quilos por dia é igual a 60 quilos da ração dia vezes 40% da proteína, ou seja, 0,04 vezes 50% do nitrogênio, 0,5, perdão, aqui é 0,4 de nitrogênio desperdiçado, que é metade do que você joga ali da ração, 50 fica desperdiçado no tanque. 0,16 gramas de nitrogênio para cada grama de proteína que você joga, mais 1,2 gramas de nitrogênio para cada grama de proteína que você gera em amônia total. Nós chegamos a produzir, então, fazendo essa conta, 2,3 quilos de amônia total por dia. Então, 2,3 quilos de amônia total por dia. Agora, sabendo que 4% da alimentação que você dá dentro do RAS, torna, ele se transforma em amônia total, e para cada teor de proteína que você utiliza, vamos considerar que você está usando aí uma ração entre 30% a 50% de proteína. Então, nós temos que esta equação, ela tem uma produção de 3% a 5% do peso dela em alimentação. Se eu estou dando 60 quilos de ração vezes 4%, eu tenho que 2,4 quilos de amônia total por dia. Opa, mais ou menos próximo do que nós obtivemos, de 2,3 quilos de produção de amônia total para essa aplicação de 60 quilos de ração dentro do tanque. Então, uma coisa, a eficiência de um biofiltro depende dessa concentração de amônia total na água. O que? Nós temos que saber o que entra no biofiltro, qual o tipo do biofiltro, qual é a taxa de fluxo através desse filtro. Próxima matéria, nós vamos continuar esse assunto. Abraço! Você gostou dessa matéria? Se você gostou dessa matéria, dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Também, quero agradecer, como sempre, aos nossos parceiros. Abraço! Abraço!